Música Caraca, eu sou o último de novo Geral, não queria falar nada pra tu Vem atrás de tu, vagabundo Sai fora, maluco Todo dia é isso Todo dia é isso Vamos ver quem vai bater no Guilherme pra ele bater em alguém Só tem alguém que veio de Neo, mano Eita Esse é o tal do Mula, tem muita gente que tem dó do Mula Guilherme bateu em mim, velho Bateram em mim e eu bati no Isaac, velho Eu quero ver o card É É, dá umas desculpinhas aos caras, velho É um bolão gigante Sacanagem, velho Ô, dude É isso, mano O que vocês estão fazendo? Cara, não fica no meio da pista, não O que vocês estão fazendo aí, velho Vagabundo jogou o carro pra cima de mim Eu tava prestando atenção na rampa, velho Nossa, tem que prestar atenção na pista, velho Desculpa, cara Não, 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 ô Guilherme Que que é isso, que que é isso, velho Olha o 999 aí, ó Chame, quero ver, moleque Nossa, eu tinha ficado perdido ali já, velho Já não fiz nada, eu freiei Eu dei um freadão ali, velho Parou, botou uma primeira e fez a curva Claro, pô, não ia direto lá no negócio, que eu tava muito aberto Igual o Havok Que isso Eu ia acontecer igual o Havok Eu ia bater lá no bagulho e ia sair caputão Não tava aberto não, maluco Sai fora Havok entrou na curva toda aberta Tá maluco, velho Que blasfeme Ia acontecer exatamente a mesma coisa Caraca O carro do moto tá correndo mais que o meu, velho Mentira Ah não, não tá não Isso é tangente, caramba Ah, agora não tá Mas ontem era hack, né Ah, desculpa Que eu consegui te alcançar Não, o teu era hack, pô É, ele era habilidade A tangente botou Era habilidade, meu filho Era habilidade, meu filho Era habilidade, meu filho Hack tem novo nome agora, hein Olha o 9-9 de novo aqui, mano Ah, bati em mim nada, velho Ah, bati em mim nada, velho Ah, holy shit Habilidade Habilidade aí, ó Ah, velho Tu quica, né, Nelson Tu quica, né, Nelson? Olha, cê tá sério? Ah, tu viu, velho Não, não Não, não Não, não Não, não O meu carro tá muito lascado O meu carro tá muito lascado Restaura, pô Tem que restaurar A frente tá toda amassada Precisa não Não precisa não, velho O meu tá zerado Ah, esse aqui já era Vou até parar É isso Entregou Caraca Vai, Alisson Se rendeu Não, me rendi não Vou continuar correndo Vai, Alisson Fala, meu fã Não O outro Alisson aí Meu fã Não, pô, não desisti não Tô correndo Só tô em Quintes Caraca, deu um minuto, moleque Tinha uns erros muito Maluco Tem novos que subiu aqui Muito bestas Mas eu vou terminar Não vou tomar NC não Tá maluco? Tá maluco? Tá maluco? Tá maluco, neguinho Poxa, meu carro Caraca Ah, não Não, não Tá vazio daí Tem também Escorreguei no nove aqui Ei Peguei o vaca O outro me deu no papo Ah, mas eu freiei pra não te rodar Vai devagar na corrida Vai devagar Vai devagar Vai devagar Devagar o crime Caraca, já abri 20 segundos O segundo colocado É porque o segundo colocado é segundo agora, né? Vocês estão tudo embolado aí Vocês estão tudo embolado aí, né? Ó Segundo, terceiro, pô Ó Tá lá, galera Caraca Desculpa aí Por existir Não, foi mal, Cassio Não, é porque eu uso mais forte aqui, pô Não, é porque eu uso mais forte aqui, pô Não, é porque eu uso mais forte, né? Posso aceitar isso no meu coração que eu tinha um pé Tô acostumado, tô acostumado já, né? Já não dói mais Já não dói mais Não dói mais Vou devagarzinho aqui pra não rodar E os caras chegando ali, ó Tô vendo, ó Rodou o cara Não, ganhei sim Cheguei na frente Não ganhei sim Não, ganhei sim